Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. E galera, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como desbloquear armas infinitas e alguns outros itens em Resident Evil 3 Remake. Então rapaziada, já fica o alerta logo de início que eu vou mostrar trechos bem avançados aqui, assim como os armamentos bem avançados também. Se você não quiser assistir, fica aí o alerta pra vocês, beleza? Dito isso rapaziada, é o seguinte, depois que você finaliza o Resident Evil 3 Remake pela primeira vez, você libera uma loja onde nessa loja você pode adquirir equipamentos utilizando pontos. Esses pontos são adquiridos realizando diversos tipos de desafios dentro do jogo, você consegue vê-los aqui nos registros, onde eu tô mostrando pra vocês, e cada um deles te dá uma certa quantidade de pontos. Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como conseguir uma grande quantidade de pontos, que será suficiente inclusive pra você adquirir a bazuca de uma forma bastante rápida e fácil. Mas antes só queria tirar uma dúvida de muita gente aqui, tem muita gente me perguntando se tem algum nível de dificuldade após o modo intenso. E tem sim galera, nós temos o modo pesadelo e o modo inferno, eu tô passando aqui na tela pra vocês darem uma olhada, inclusive esses são alguns dos desafios ocultos que você tem aqui nos resultados, tá? Você zerar nessas dificuldades, eu já finalizei em todas e realmente as dificuldades finais são bastante complicadas. Mas enfim, continuando aqui o nosso tutorial, basicamente pra você comprar a bazuca, por exemplo, você precisa de 62.400 pontos. E se você olhar aqui nos registros, nós temos vários desafios que pedem pra que a gente mate inimigos de determinadas formas diferentes, seja com a escopeta, com a pistola, com a magnum, com lança-granadas. Então galera, esses aqui são os desafios mais fáceis de se cumprir, ainda mais com o método que eu vou mostrar aqui pra vocês. Pra vocês terem uma ideia, se vocês fizerem isso que eu vou mostrar aqui, vocês conseguem cerca de 109.000 pontos. É mais do que o suficiente, por exemplo, pra você comprar a bazuca e várias outras coisas ali pra te ajudar nos próximos desafios. Então galera, pra vocês conseguirem cumprir boa parte desses desafios de uma forma bem fácil, você vai ter que chegar no hospital com o Carlos. Mais precisamente na parte final do hospital, onde você tem uma horda de zumbis que vai chegando ali, vai invadindo o hospital. Nessa parte, você vai matando eles ali, e aí você já vai cumprindo parte do desafio, como por exemplo, matar inimigos com fuzil de assalto e tudo mais. E você vai chegando até a parte final dessa área, onde os zumbis vão começar a chegar em forma de horda, tá? As janelas são fechadas, os zumbis começam a vir em forma de horda, e essa horda é infinita. Então o que você faz nesse ponto? Você vai matando ali até a sua munição acabar, e aí você já vai farmando boa parte desses desafios. Quando a sua munição acabar, você pode se matar e botar pra continuar. Você vai sair exatamente dessa parte final da horda, onde já vem muitos zumbis de forma infinita ali, e você vai repetindo esse processo. Lembrando que não tem problema você morrer, tá? Mesmo que você morra, está contando a pontuação, assim como se você carregar algum save em algum momento, vai continuar contando. Mas pela minha experiência aqui, na hora que eu fui contabilizando as mortes ali, essa parte final ali, onde vem a horda infinita, me deu mais pontuação do que se eu ficasse voltando o carregamento e fazer toda a área final ali do Carlos, tá? Então, chegou ali no hospital, chega na parte final, avança até o momento que vem as hordas infinitas, e aí você vai farmando ali com o fuzil de assalto, a pistola, até o momento que você achar necessário. E depois nós temos o farming com as outras armas, no caso a escopeta, o lança-granadas e a magnum. E também de tabela você acaba fazendo o de remover o boné dos zumbis ali. Eu escolhi pra essa parte aqui, exatamente uma área no subsolo, que dentre as que eu fui testando pelo jogo, eu acho que essa foi a mais eficiente em termos de tempo, né? Foi a que mais me economizou tempo. Pode ser que no futuro a gente acabe encontrando uma área que seja um pouco melhor, mas no momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui, pelo que eu testei, essa área é bastante eficiente. Então, é nesse ponto aqui no subsolo, aqui a gente faz um save, tá? Você faz um salvamento nessa parte aqui, e a rota é essa que eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou deixar a rota inteira passando aqui, e nessa rota que vocês estão vendo, eu farmei tanto as mortes de escopeta, lança-granadas e magnum. Então dá pra gente farmar aí uma quantidade de kills bem alta. E nessa salinha aqui, logo que você sai do save à esquerda, se você deixar, é que eu acabei matando dois zumbis que estavam ali, você ainda tem duas kills a mais, tá? Então, de preferência, salva antes de você fazer essas duas kills, que aí você consegue ir somando ela cada vez que você for fazendo a rota. E aí é o seguinte, depois que você acabar essa rotinha, foi lá, matou os zumbis na área de baixo, matou o Hunter Gama, você pode carregar o jogo, você vai sair nessa mesma área de save, e você vai repetindo isso várias vezes, e fica de olho lá nos registros pra ver se você tá cumprindo as kills de cada uma das armas. Lembrando que se você morrer, não tem problema, tá? A partir do momento que você fez a kill, ela já vai estar contando para uma próxima vez, então fique tranquilo em relação a isso. E mesmo que você carregue um arquivo anterior, essas kills continuam sendo somadas, beleza? Então, basicamente, é isso aí, galera. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Vocês cumprindo esses desafios das kills, vocês já acumulam aí cerca de 109 mil pontos, o que é uma quantidade bem bacana, e vocês conseguem isso de uma forma bem rápida e fácil, como vocês viram aí no vídeo. E eu vou deixar passando agora um showcase das armas, uma amostragem das armas desbloqueáveis do jogo pra quem quiser dar uma conferida, beleza? Então, sem mais delongas, bora para o showcase. The Ultimate Jill Valentine, a máquina de matar jamais vista em Raccoon City. Olha só, gente, que brabíssima está essa Jill Valentine. Pra aqueles que estão se perguntando, essa roupa também é desbloqueável in-game, tá? E essa é uma característica muito interessante da franquia Resident Evil num todo. O Resident Evil 3 Remake não é diferente disso, que você tem um fator replay muito grande, né? Você pode jogar inúmeras vezes com experiências diferentes, habilitando coisas diferentes. Mas, enfim, galera, eu vou começar aqui mostrando pra vocês esta arma aqui, que é a chapa quente, que é uma espécie de faca barra facão com dano incendiário, tá? Ela não é tão poderosa, mas é bem interessante. Primeiramente, eu vou tentar fazer uma esquiva perfeita aqui pra mostrar pra vocês que você acertando uma esquiva perfeita, cara, ela tem uma espécie de Shoryuken, que a faca normal também tem, mas com essa aqui fica um efeito sensacional. Vem, zumbi. Esse zumbi aqui é chato, porque ele é meio molenga. É o primeiro zumbi do jogo. Ele é meio molengudo. Vem, você pode acertá-lo assim, dessa forma. Pode derrubá-lo e dar a facada também. E ele vai levando esse dano incendiário. Vem pra cima, mano. Isso. Olha que coisa maravilhosa. Viram? Se você acertar a esquiva perfeita e apertar o botão da faca, vem esse Shoryuken. Sensacional. Só que é aquilo, né? Ela tem uma distância que você pode trabalhar com ela que não é muito tranquila. Então, assim, o zumbi pode te dar o bote, que eu vou trabalhar mais perigosamente aqui. Viu? Ela tem um poderzinho de contenção também, o que é legal. Ó, viu? Isso que eu falei. Assim, é uma faca, né? Então, o aconselhável seria o seguinte. Vou colocar aqui essa pistola, que é a segunda arma que eu ia demonstrar pra vocês, que é uma pistola com munição infinita. Não tem muito de diferenciado nela. Ela só tem um pouquinho mais de chance de causar dano crítico, tá? Então, pode ser que dentre os tiros que você for dar aí, você tenha uma chance maior de disparos críticos. Mas aí, aquela faca, o melhor se usar seria como um complementar. Tipo, você derrubou o zumbi, chega lá com ele no chão, mete umas facadas. E aí, ele vai levando esse dano incendiário, tá? Esteticamente, ela é maravilhosa, né? Não tenho o que dizer. É uma faca... Faca meio facão, né? Porque é gigantesco ali, ó. Ela é maravilhosa, mas, de fato, não é tão eficiente assim. Então, vamos explorar mais um pouquinho aqui pra gente testar outras armas. Vamos lá, ó. A próxima arma que eu quero mostrar pra vocês é a nossa Samurai Edge, tá? Olha só que maravilhosa, cara. Essa arma é sensacional. Ela é uma... É uma clássica arma aí de Resident Evil. Olha lá, tem a assinatura aí da loja do Kendo. Ela não é desbloqueável infinita, tá? Mas, ela é a Samurai Edge, né, gente? Ó, atravessou. Vocês viram que atravessou a bala? É uma pistola bastante interessante. Ela tem uma precisão muito alta. E vocês percebam, quando a gente mira qualquer arma do jogo, ó, a mira começa aberta e ela vai se fechando. Ô, bicho, cala a boca, bicho. Tá fazendo barulho aqui no meu vídeo? Animal. É... Qualquer arma que você mira, ela vai fechando. A Samurai Edge, ela fecha muito rápido a mira, ó. Então, assim, é praticamente instantâneo, ó. Eu mirei pra frente, ela já tá com a mira perfeita, ó. Isso é muito bacana nessa arma. Fora toda a... O glamour que ela tem por ser uma arma extremamente clássica. Nós temos aqui também o fuzil de assalto, que é uma próxima arma que eu queria mostrar pra vocês. É... É um fuzil bastante competente no que ele faz. Ele tem um poder de contenção bastante alto. Então, por exemplo, o zumbi tá chegando próximo de você, você pode pregar o dedo que você consegue conter ele se aproximando. Ela não é tão forte. E uma outra coisa, ao contrário da Samurai Edge, que a mira, ela fecha bem rápido, a mira do fuzil, ele demora bastante pra fechar, ó. Inclusive, se você começar a atirar, ó, ele tem uma dispersão de munição, ó. Repara como é que a mira vai abrindo, ó. O que é característico, né? Eu tô atirando aqui sem controlar, tá, gente? Ó. Eu mirei e tô atirando sem controlar. Olha como é que ele vai perder na direção, ó. Isso é característico de um fuzil, principalmente em modo rajada, né? Mas, de todas as formas, ele é extremamente competente. Ele tem bastante munição no carregador, um bom poder de contenção e é uma arma, assim, que você pode usar em qualquer tipo de situação. Realmente bastante indicada para o combate. Caraca de um time... Mano, essa dita tá... Tá absurda demais, gente. É... E aí nós vamos passar aqui para a bazuca, né, meus amigos? A bazuca aqui não tem muito o que falar. É... Eles resolveram colocar esse modelo da bazuca aqui com tiro único, né? Com disparo único. Mas... É... Que foi uma questão de escolha deles, né? Que teria aquela bazuca com... Com quatro... É... Disparos. Mas... Bazuca é bazuca, né, meus queridos? Vou atirar naquele cara ali para vocês verem o impacto dela. Olha que coisa absurda. Pior que se somou ao impacto do galão que estava aqui, tá? Vou dar mais um tiro para vocês darem uma olhada. Ela tem um dano em área bastante considerável, mas não tão grande assim. Se vocês olharem a explosão, ó... Vocês vão ver que a explosão é bem grande, ó. Só que, na verdade, não é tão grande quanto parece, tá? Se tiver algum inimigo próximo ali, ele até sente um pouco do efeito da explosão, mas... Ela é mais devastadora quando a bala pega diretamente mesmo. Vamos nesse infelizinho aqui para vocês darem mais uma olhada, ó. Eu vou dar direto no peito dele para vocês darem uma conferida. Ó. Vem, bichão. Vem. Ó. E como vocês viram, a Dio, ela até sente o efeito da explosão, mas eu acho que ela não leva dano. Deixa eu testar. Ela não leva dano, tá vendo? E, claro, né, é extremamente devastadora. Ela só é um pouco lenta, tanto para empunhar, tá? Quando você está, por exemplo, numa situação que você tem que empunhar ela rapidamente, ela demora um pouquinho para levantar. Parece que é rápido, mas não é não. Na hora que você precisa mesmo, ela é um pouco lenta. e o disparo dela também tem um certo timing. Então, por exemplo, pode disparar em um, ó. Tá vendo? Demora um pouco para sair. Se você estiver numa situação de extremo sufoco, pode ser um pouco complicado. Mas é bazuca, né, gente? E para finalizarmos, eu vou mostrar para vocês a Raiden. Olha só. É uma arma desenvolvida pela Umbrella, né? Não diferente das outras que eu mostrei aqui para vocês. Ela tem um visual bem bacana. O nome dela também é interessante, né? Raiden. E ela tem um uso bem diferenciado também. Deixa eu equipá-la aqui. Olha só como a estética da arma é bonita. Ela vai lembrar um pouco, né? Parcialmente, uma arma que tinha desbloqueável no Resident Evil 4 na versão de Playstation 2. Só que ela é bem menos devastadora, tá? É. Se bem que esse tiro foi bem devastador, mas ela é um pouco menos. Se vocês repararem ali na parte de trás, ela tem uma espécie de reloginho, ó. Vou atirar aqui fora. Que é o tempo de carregamento do tiro, ó. Você atirou, aí o reloginho vai. Quando ele chega no final, ó. Uma espécie de mostrador, você pode dar um outro tiro. Ela demora um pouco para disparar. Vou dar um tiro no corpo aqui, ó. Atravessou, pegou o combustível do outro lado. Tá. Achei mais uma vítima aqui para a gente. A gente está limpando todos os zumbis do mapa. É. E ela não tem reload, tá, gente? Esqueci de falar. Ela recarrega sozinha. Esse tempo que vai passando ali, você não tem botão de reload. Então, é uma arma bastante interessante, um pouco lenta para se atirar, mas realmente é muito, muito bacana, assim. Eu achei que, como eu falei para vocês, o fator replay do jogo está muito grande, porque particularmente eu sou uma pessoa que zera várias vezes os Resident Evil, né? Eu faço isso desde sempre e eu gosto de ir testando e usando diferentes tipos de armamento. Eu acho que isso dá uma dinâmica. Opa, e aí, bonitão? Como é que você está, meus queridos? Ih, caraca. Pegou, não? Toma, é ruim que não pegue, hein? Parece que ela não teve efeito no peito do bicho. Deixa eu ver. Ih, caraca. Será que ela só tem efeito na cabeça? Ih, caraca. Ih, caramba. Essa é nova, hein? Deixa eu ver. Pera aí, será que ela tem alguma definição? Tem grande poder de parada, mas apenas se atingir pontos fracos do inimigo. Ah, é isso, cara. Interessante, mano. Ó, se ela não pegar em um ponto fraco... Ah, cara, ó. Tipo, o ponto fraco do zumbi é a cabeça, né? Se fosse um outro inimigo, teria que acertar no ponto fraco. Interessante, mano. Interessante. Eu até li a definição dela, mas, né, nada melhor do que o teste para a gente ver na prática. Não se esqueçam de se inscrever no canal, você que não é inscrito, e fiquem ligados que está rolando a série do Resident Evil 3, toda em 4K60 aí para vocês no canal, beleza? É isso aí, rapaziada. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho